E o governo regulamentou o crédito para a construção com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. O repórter Adilson Mastelari tem outras informações. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. São recursos de até 20 mil reais por imóvel financiados para a compra de material de construção e tem direito ao empréstimo aqueles que têm pelo menos 3 anos de FGTS. O imóvel deve estar em nome de quem vai pedir o financiamento, que também vale para quem não estiver trabalhando desde que tenha depositado no FGTS no mínimo 10% do valor do imóvel a ser reformado. O fundo serve só como garantia para o empréstimo. A taxa de juros é de 12% ao ano, quase metade dos 23,14% cobrados em outros financiamentos semelhantes. Os interessados já podem procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para pedir o financiamento. E o total dessa linha de crédito hoje está em torno de 300 milhões de reais. E dependendo da procura, pode chegar até 1 bilhão de reais.